Foi-se o tempo que cerca elétrica inibia os bandidos Pra eles nada adianta não Quando eles querem, eles fazem o que eles quiserem pra roubar Por medo, a dona da casa não quis se identificar Ela lembra de todos os momentos do fatídico dia Quando eu abri o portão grande, meu esposo pôs o carro pra dentro Aí eu fui entregar a chave pra ele pra me pegar meu filho dentro do carro que tava dormindo Ele destrancou a porta da sala A hora que ele destrancou, viu que o sofá tava escorando a porta Aí ele já falou, falou assim, amor, vai lá pra fora que entra gente aqui Ele olhou pra estante, não tinha nada Os criminosos atiram da seguinte maneira Eles pularam o muro aqui no fim do terreno, arrebentaram a cerca elétrica e entraram Eles não levaram em consideração aquela cadela ali, ó Uma pitbull, mas ela é dócil Eles viram que ela não apresentaria nenhuma ameaça E ficaram por aqui, pelo terreno Rondavam, ouviam pra ver se não tinha ninguém na casa Perceberam que não tinham ninguém Aí eles vieram caminhando aqui com muita calma Pelo menos duas pessoas E aqui na porta da sala Eles tentaram arrombar Vem aqui comigo, Jefferson Essa porta aqui, ó Tava trancada, claro, no dia Eles tentaram arrombá-la Mas não conseguiram, ó Eles trouxeram aqui pra frente a fechadura Não conseguiam arrombar Eles não sabiam o que fazer Falaram, vamos pro outro lado, vamos voltar E eles voltaram pra cá Nessa janela aqui Que eles foram muito audaciosos Eles quebraram Agora a família já recuperou aqui Já tem uns pedaços aqui Eles quebraram pra conseguir Pra conseguirem ter acesso Ao quarto da criança da família Aí eles abriram essa janela E pularam dentro da casa Aí aqui dentro Os bandidos tiveram a maior calma do mundo Já que eles estavam sozinhos E aqui na sala Foi onde eles pegaram a maior parte das coisas Essa TV aqui Já é uma antiga que a família tinha E colocou no lugar Mas aqui tinha uma TV novinha Eles pegaram também um notebook Um videogame Eles pegaram o home theater Depois disso Levaram pro fundo De onde vieram Que atravessaram a casa Vieram pra cá Eles trouxeram E voltaram pro mesmo terreno Baldio De onde vieram Prejuízo de quanto no total? 4,2 E como é que fica agora? Essa sensação Fica tranquila em casa? Deixa a casa sozinha? Como é que fica? De medo, né? Pela segunda vez Eu já fui roubada aqui No mesmo local É só medo Porque a gente não tem pista de nada Não sabe quem foi Não vê nada Ninguém viu Medo